O cerco de Dalaran, ah não é ainda eu acho. Na manhã seguinte, em frente aos portões de Dalaran E aí GameGL, boa noite Eu aqui esperando o load e era apertar a tecla Sou Arthas, o primeiro entre os cavaleiros da morte do Lich-rei Exijo que abram os portões e rendam-se perante o poder do flagelo Saudações, príncipe Arthas Como vai seu nobre pai? Mord Lorde Antônidas, não precisa ser sarcástico Nos preparamos para sua chegada, Arthas Meus irmãos e eu erguemos auras que destruirão qualquer morto vivo que passe por elas Suas magias medíocres não vão me deter, Antônidas Recue suas tropas ou seremos obrigados a soltar todos os nossos poderes sobre vocês Decida-se, Cavaleiro da Morte Qualquer semelhança com aquela missão de StarCraft é a primeira coincidência Sinto que três teúrgos diferentes estão mantendo as auras Se encontrá-los e matá-los, as auras vão se dispersar E aí Andri, é a penúltima É que bagunça é essa na minha base aqui Cadê meus necromancer? Eu só quero necromancer Toda hora eu vou ter que construir a merda dos necromancer Cadê meus carentes de recurso? Não tem? Estamos sem ouro? Eu estou ganhando ouro de algum lugar Eu estou cego Aqui Onde derramarei meu sangue? Ninguém viu nada, inclusive eu A vossa vontade Vamos dar uma bisuela para cá Antes a gente ir para lá Andri, é aquilo né É o Warcraft original com menos coisas Porque conseguiram tirar recursos que já existiam no mundo Ainda é divertido Mas dava para ser muito melhor Infelizmente Como a Blizzard ainda faz promoção igual a Steam Não sei te dizer se vale a pena esperar ou comprar agora Por que tinha um cara sozinho aqui mesmo? Meu trans tá foda aqui em Vamos resolver aqui foda-se A missão dos Warcraft já passou já A missão dos Warcraft já passou já Covarde e infiel Mas dá para meter uns Eu preciso de um desse aqui Para meter uns dragão né mano El Dragão O que faz isso aqui? A nuvem tóxica A inspiração para a habilidade do Pud aí Necromances Precisamos de mais lenha Lenha neles Preciso de mais burates também Que daqui a pouco vai apitar aí A vossa vontade A Activision comprou a Blizzard faz alguns anos já Bem vindo 2020 Pesquisa concluída Oh porra Tem uma ponte invisível ali? Como eu passo aqui cara Antônidas? Ah que mal que você deixara a ponte invisível né Pesquisa concluída Vem aqui meu caro 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 O caro não está me atendendo barreira? Então ele parou de castar a magia A evocação foi feita É queria que seja só a combination Praticamente Porque é só a gente que aguenta Essa magia ai do escudo O Aguimago foi morto A primeira aura está se dissipando Top Só que pera que a gente perdeu muita vida nessa brincadeira ai Que isso? Fique longe de mim Ou vou transformar você em uma ovelha sem cérebro Que? Quem é esse cara velho? Que porra é essa mano? O que é aquilo ali mano? O Ivern? Não, não é o Ivern Como é que é o nome do bicho? Meus talentos ao seu dispor Sei lá velho Agora faz aqui o usuário Meu destino está selado O que é isso aqui mano? Chamaram um homem pássaro para atacar aqui velho Minha vida, Cunir saw Oxi, sai que fora daqui mano Sim eu queria clicar no necromante obrigado É, o pessoal passa. Vamos bater mais iguradas aqui também. Não sei se vou atacar daqui, mas só por garantia. Fazer uma aqui também. Dá pra fazer mais uns abominations aí? Dá, faz mais um. Que plano é, eles vão fazer uma barreira indestrutível para morto-vivo? É, é um plano bom até. Pra que a barreira indestrutível deles que mata qualquer morto-vivo que entra, ela mata daqui a 300 segundos. Aí não é tão eficiente assim. Esperava mais da cidade mais poderosa de magia. Pelo menos pra mim, Dalaran é a cidade mais foda de magia. Posso estar errado, já que eu não sou um expert em Lord Warcraft. Eu tinha uma onda de restauração aqui e eu aqui na base recuperando meu exército. É foda, né? A evocação foi feita. A evocação foi feita. Vamos lá, tudo bem? A benut ordem do Homem Fogo. Nós South. Sim. Opa, tem uma base. E aí, galera? Tudo bem? É o cavalo aqui É o cavalo da escala É doido É doido É doido É doido É doido Se você tiver vontade de me ajudar a jogar Nosso caras estão sempre atacados O cara aqui é ataque baixo aqui O cara veio nas folas aqui, mano Tudo baixo O cara vai em bola de fogo, cara Que isso, veio um golem Que golem bonito, cara A galera que fez os modelos pelo menos pegou a direita Primeiro pra dentro dos altos Acabou, só isso que tem aqui, umas 2 aqui que não da pra fazer nada Vou pegar a runa da restauração aqui Pegue a Arthas Ou quer outros aves, tanto faz Exatamente, porque não foi a doente Vamos matar o primeiro carinha aqui Pra gente conseguir avançar de boa Que isso, moeda de ouro? Tô jogando Mario agora Se eu seguir as moedas de ouro eu vou achar o Mario? Que isso Posso seguir as moedas de ouro, dá licença Dá licença que eu tô seguindo as moedas de ouro, obrigado Os Teurgos guardam muitos objetos encantados nesse cofre Destruam e poderemos combater nossos inimigos usando suas próprias armas Estão ruim Pô, da outra vez o cara me deu um golem, velho que não deu nada Sim, eu estou triste Vai quebrar Eu acho Moeda de ouro, Mario Caraca, é uma fodendo ouro, né velho? Pega lá que é outro usado pra nós Pô, é bom, já ajuda aqui meus necromancer Pô, aqui acho que eu vou conseguir outro golem, hein? YOLO! Aproveitar que não tem aura aqui Mate-o, mate-o agora Me dá o golem, me dá o golem, me dá o golem, me dá o golem, me dá o golem Peças do golem Nossas tropas estão sendo atacadas Opa, chegou Peraí, tem uma runa de cura aqui Segue o Arthas Pega a runa Você, segue o Arthas Vamos vir aqui matar esse cara aqui agora Pode melhorar o ataque da galera aqui Ah, tem outro que dá pra matar aqui ainda? Olá, tem o Urgo, tudo bem? Nossas tropas estão sendo atacadas Mas o que é isso, meu? De novo esse pássaro aqui, meu? Vai lá, minha catapulta é desgraça Mate-o, mate-o agora Uma decisão de atacar ele, né? Que isso que ela está bebendo de junto agora Fechou O segundo Teorgo sucumbiu Só resta uma aura analdiçoada O segundo Teorgo sucumbiu O segundo Teorgo sucumbiu O segundo Teorgo sucumbiu Mais dragões... mais um negócio com todos os dragões... Nem precisa, foca no ataque dos monstros aí que é melhor. Procura o meu Abomination aqui, Plow, inclusive faz mais um deles... Daqui pra baixo tem outro, então vamos pra cá. YOLO! Coruscant Berserker... Coruscant Berserker... O que é isso aqui atrás? E o Golem? Nuuuuuuu... Ele está perdido. Por que ainda estamos aqui? Só para sofrer... Tá saindo da jaula monstro porra! Nossas tropas estão sendo atacadas! Vem monstro! A educação não foi ser concluída! Vem monstro! Pode vir comigo monstro! O que eu me lembro da ultima missão é uma missão de defesa que você vai ter que ficar tipo... Meia hora defendendo né? Acho que eu não vou fazer ela na live de hoje... Só para... Não talvez seja fácil na verdade... Não vou fazer nada! Nossas tropas estão sendo atacadas! Tenho uma runa de restauração aqui Arthur, faz favor! Nossas tropas estão sendo atacadas... o jogo achou que eu não ia spamar unidades voadoras com tudo esse dito ai, não é mesmo? achou errado otário joga essa magia aqui, joga essa magia aqui o que temos aqui, ouro, ouro, adoro ouro, pego ouro aperta a runa de cura nossas tropas estão sendo atacadas achei que estava sendo atacado por exército deles boa tarde família eu vou ver eu vou ver com isso vim agora aprimoramento feito eu vou me ajudar eu vou me ajudar eu vou me ajudar vim agora siga-me o que temos aqui Armadura do Laminigustia O que que é isso? Aumenta a armadura Melhor que esse aqui que aumenta inteligente Dá esse aqui pro Keltuzad E pega esse aqui Nossa, aumenta a armadura pra caralho Sete, mano Sete no jogo base é quase um deus Caralho dos deuses, mano Você consegue jogar pedra? Desquisa concluída Você consegue Não, você só bate em chão Ih, me deixou rodando Foca a cara dele Tá um trânsito foda aqui Por isso que é bom só fazer dragão Pra ver se consegue andar Ali não dá pra fazer nada Então vamos aqui pro último teorbo Ah, como é que eu chego nele? Tem que vir aqui e aqui? Não, não é possível Aí vai acabar a missão Como eu alcanço esse último cara? Algo de errado não está certo Pera lá, meu patagão Bom, não passei por nenhum portal Não tem como sair daqui No caminho que vejo É passando aqui e destruindo ele Só que se eu atacar o último cara aqui A gente vai ganhar Certo? Como atacar Ilo Ilole? Já sei como É... Degakus Faz favor Uma missão pra vocês aí Tô tentando clicar nos meus degagões Dá licença Não, para quieto Para quieto Tá impossível clicar nos degagão Aí, vem vocês aqui Vamos lá Acho que matamos muito de novo aqui, gente Talvez Até acabou as árvores Triste Só sobrou Essa árvore aqui Sozinha Vamos matar ela não é, senão ela vai ficar sozinha aí, tadinha dela É, cadê? Mata, 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 mata Toma Quer voltar Ih, o guarda, aí eu falei que era atrás do cara? Não, gente, vocês tem que discutir sim, discuta sim, GameGL Discuta sobre qualquer assunto e mostre às pessoas que elas tem que aprender a ouvir o pneu ali Se você aprender a conversar, o futuro vai ser uma droga Então aprenda a conversar sobre qualquer assunto Por mais bosta que seja Isso, isso é um girocopio aqui Acabou a palhaçada Ah, tinha o Antônio ainda Ah, as pessoas não mandam de opinião assim, rapaz, tá maluco Será um prazer acabar com seu tormento, velho Eu avisei que suas magias não poderiam me deter Então deixa eu bater nele, né Oh, meu Deus, ele invocou golems Que pena que eu tenho Que pena que eu tenho mais golems Não, eu não mandei você brigar Mandei você discutir, é diferente Discutir não é briga Se você brigar, você está discutindo errado Meu Deus, isso aqui é novo, isso é um minutinho, eu acho Cadê meus dracos, né, velho? Obrigado, gente, por estar aqui me ajudando a lutar, hein Olha o corno aqui, mano, mata o corno Meu Deus, ele é um clone Isso parece lógico Isso parece lógico, ó Essa voz, Kelto Zad O livro de feitiços é todo seu, Lid Vamos pegá-lo e sair daqui Antes que os Teurgos se reúnam para um último ataque Oh, tá bonita a água ali, né De fato Começarei a invocar Lorde Arquimonde ao pôr do sol Já vimos aí que o Lorde Arquimonde é um hippie, né Porque ele quer ser invocado no pôr do sol Pra bater palmas, assim, ó É, infelizmente Até o Lorde Arquimonde não se salva dessa bagaça É, infelizmente